Meus amigos, hoje, mano, vocês estão assistindo esse vídeo agora porque eu não morri. Isso mesmo, rapaziada. Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeozão pra vocês, eu quero falar do aplicativo mais conhecido desse canal, chamado OneFootball. Mano, você já conhece o aplicativo e pra quem não conhece, eu já vou mandando logo o papo que você está perdendo muito o seu tempo. No primeiro link na descrição do vídeo já tem o OneFootball e eu vou falar os benefícios que ele te traz pro seu futebol. Rapaziada, aqui o OneFootball é o aplicativo de futebol mais top do mundo, mano. Rapaziada, não tem outro melhor aplicativo, só existe um melhor aplicativo e é o OneFootball. Assim que você baixou o OneFootball, você vai escolher seu time do coração, que no meu caso é o Corinthians. Gente, o Corinthians é top, mano, mas você pode colocar São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo. Todos os times estão aqui no OneFootball. Seguinte, depois que você escolheu o time do coração, você vai entrar aqui no Top News, que é a primeira aba que aparece aqui no aplicativo. Você consegue saber todas as fofoquinhas que estão acontecendo por dentro do mundo do futebol. Mano, tudo, tudo. Não é só do seu time, não. Você fica sabendo de tudo que está por dentro do mundo do futebol real. Quem foi expulso, quem foi transferido, um cara que falou mal do outro, um cara que virou amigo do outro, um cara que mandou um coraçãozinho pra mãe, tudo. Aí você já clicando aqui em jogos, já aparece aqui, ó, seu time favorito não está jogando hoje. Que pena, o Corinthians hoje não está jogando. Mas aí você consegue ver todos os outros times que estão jogando, ou o que vai jogar amanhã ou depois. Aparece todos os horários. E se você perder o jogo, você consegue saber os resultados. É muito bom. E, rapaziada, aproveitando que o Brasileirão está voltando, eu quero acompanhar tudo do meu Corinthians de pertinho, tá ligado? Então eu vou conseguir acompanhar em tempo real, tudo aqui pelo aplicativo da Unifutebol. Eu consigo acompanhar a transferência, eu consigo acompanhar quanto que foi o jogo. Então eu fico por dentro de todo mundo do futebol. Então, rapaziada, não perde tempo. Primeiro link na descrição do vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês, porque, mano, esse aplicativo é top demais, mano. Então partiu com o vídeo e é nóis. Quando eu trouxe o meu chevette pra cá, que foi o vídeo que vocês assistiram hoje de manhã ou ontem. Mano, eu trouxe o chevette pra cá, aí vocês viram que eu finalizei o vídeo. Mas não, rapaziada. Tem um vídeo secreto por trás disso. Eu cheguei aqui, veio o Gui, Renan, os meus amigos, tudo envolveu numa grande brincadeira. E o Renan, vocês vão ver no vídeo que ele falou que ia atropelar aquele bagulho ali, ó. E aí a cagada está feita, rapaziada. Mano, eu bati o meu carro com uma violência naquele cupim. Cupim! 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 Mano, eu bati o meu carro com uma violência naquele cupim, que eu quase capotei. Dentro do carro, eu coloquei minhas mãos pra cima. E isso, mano, você vai ver no vídeo que vai mostrar agora, mano. Eu já gravei e eu estou vivo contando pra vocês que eu quase morri, rapaziada. Você é louco, mano. Você é louco. Rapaziada, assiste o vídeo até o final, mano. Porque, mano, foi muito engraçado. Só foi engraçado porque eu não morri. Porque se tivesse morrido, tá todo mundo chorando. Porque o carro caiu e capotou lá dentro ali, ó. Não é verdade? Não é verdade. Assiste o vídeo até o final, rapaziada. Te juro, o bagulho foi insano, rapaziada. De verdade, ó. Vou mostrar só um spoiler. Assiste o vídeo até o final, mano. Assiste. Porque o bagulho aqui deu ruim. Meus amigos, Renanzinho, vem aqui. Meu carro novo. Carro novo, velho, né? Carro novo, velho. Cara, o Renan, ele é o cara que ele sempre participou do Chevroletim comigo. Da história. Mano, você não sabe quando o seu Renan tava vindo pra cá? Mano, o Renato passou até tirando onda da minha cara. Sério? Tava deitado no chão, sabe aquele plugin que tem aqui embaixo? Pra tentar ligar o carro? Isso. Aham. Quebrou! Ele soltou aqui. Não, mas por que que não quebra esse carro? Não, não, ele soltou. Eu tenho que quebrar isso aqui agora, ó. Não, não, não. O que aconteceu? Trouxemos o Chevrolet. Mano, a gente trouxe o Chevrolet, tá lá na casa antiga. Nossa. Sabe que eu tinha quebrado isso aqui da outra vez? Mano, o Renan que quebrou isso aqui. Ele puxou até num... Ele já tá virado. Não podia puxar mais. É contrário. Que ele ia dar um 360 com o bagulho. Aí você não sabe o que eu fiz? Nós tava lá subindo, no sol escaldante, eu deitei no chão, os carros buzinando, fazendo fila e eu tentando consertar o carro. Mano, deu o trânsito. É a vida, né? Mano, deu o trânsito. Agora, deixa eu falar com você. Eu estou desafiando o seu carro pra quando o meu sentar se cima, a gente tirar um racha. Vem, 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 vem. O seu carro é de drift, eu vou te mostrar só uma coisa. Qual é o que dá mais pétano? Eu quero ver esse livro. Deixa eu fazer o meu carro ligar pra você ver. Putz. Tem que usar sard de fenda? É claro isso aqui. Ué! Pra bicho. Ah, porra! Ah, porra! Misericórdia. Rolem aí, amigos. Meu Deus! Ah, porra! Drift Jones? Não é máquina de soja, não. Coletadeira. Vai, vem do lado, vai. Vai, vem da de fora. Vai cair no lago, Juninho Bad Boy. Vai, vem, vem seu carro, faz isso aí. Vê se faz. Otário. Ah, acredita também. Ah, então também quer. Eu boto... Deixa eu sair, cara. Eu boto fogo nesse carro aí. Mano, na moral, velho, eu quero gravar um vídeo de Drift nesse carro aqui. Deixa todo mundo aqui junto, ele vai pra capotar ele. Não é pra capotar ele assim agora. De novo? Desse jeito. Mano, eu quero, ó, eu quero gravar um vídeo pulando com ele dali, mano. De verdade, meu amor. Pula, pula. Não, vai ser nervoso, não vai? E se eu pular com o carro dali de cima, eu sobrevivo? Mano, você vai descer com a bola, já que vai morrer. Já sei. Hã? Mano, coloca a bola e deixa eu passar com você, bater, fazer um bate-bate, não sei. Tá louco, tá louco. Você pula o seu do carro, você vai virar um ciclo mortal, viado. Eu dentro da bola... Vou Drift, eu vou, é, bate ladinho, você vai voar uns 30 metros, velho. Tá louco. Eu acho que você consegue pular ali. Você consegue usar em batombas, viado. Não, eu vou colocar um capacete. Do chão não passa. Mano, na moral, velho, o Chebetinho fez um Drift ali, Renanzinho? Fez, um pouquinho. Um pouquinho de ladinho, né? É, é estilo, né? Já arrosou a grama. É isso, isso. Mano, depois eu vou gravar um vídeo. Nossa, eu passo. Vou bater, eu vou bater. Vai, vai, vai. Vou bater. De lado, de lado. Tá, tá, segura aí, segura aí, segura aí. Vai, eu vou bater, eu vou bater. Destruiu o formigueiro. De lado ou você vai bater de lado ou de frente? Deixa eu fechar a porta, deixa eu fechar a porta, vai. Acabou, ficou surto. Você vai bater de lado ou vai bater de frente? Não abre mais. Quebrou a porta. Você quebrou a porta, hein? Não, abriu, abriu. Caramba, que susto. Eu quero esse speed. Mano, vai bater de lado ou de frente? Não sei. De lado ou de frente? Bate de ré. Eu vim que tem no carro? Não, não, não. Eu vou fora. Vai, vai. Já dá. Não tem no carro, bota, né? Não é? Não quer sair do lugar? Vou. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Passou do lado. Não chegou perto, não. De novo, de novo. Falta força. Falta o embalo, faltou embalo. Mais rápido, mais rápido. Vai de frente mesmo, de frente. Aí, aí, aí. Aqui não. Errou, errou. A mira tá torta. Vai, 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 vai. 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 Vai de frente. De frente, de frente, de frente. O que vai estragar o radiador? De frente. Então vai de ré, então. Cuidado, cuidado, meu. Vai estragar o radiador. Vai não, vai não, vai não. Nossa, nossa. Relaxa. Relaxa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, minha. Eu achei que você ia capotar. Que cara. Cuidado. Cuidado. Você morreu? Que isso? Ai, meu Deus. Você morreu? Ai, eu morri. Gato, gato, gato. O carro virou quase na cabeça. Eu fiquei de lado, mano. Eu piscicou o teto de carreira, meu pai. Eu piscicou assim. Mano do céu. Eu fiquei assim, mano. E eu... Meu Deus, eu coloquei as mãos no teto. Eu orei assim com o pai nosso, viado. Oh, meu Deus. Tardinho de cupim. Viado, viado. Viado do céu. Tardinho de cupim. Eu com a morrinha. O que é isso? Você imagina os cupim lá dentro. Que porra que está acontecendo? Cupim de cupim. Cupim! Cupim de cupim. Olha, eu ia aqui. Você viu o conteúdo? Não. Aí, ó. Ele vai deixar o negócio para destruir, ó. Não tem mais para a churra. Puta que um pau. Falei pra vocês que você bateu. Eu ia aqui. Que dó. Não, aqui, ó. Isso aqui não dá de frente. A roda nem vira mais. Viado do céu. Acabou com o carro. Mano do céu. Quase capotei o carro. Eu, mano. Como horrível. Eu quase morri. Eu já não sei o dedo. Viado, por exemplo, vai capotar. Cai no lago. Você quer ver com o carro? Mano, eu já pensou cair no lago. Eu vou te mostrar. Mano do céu, rapaziada. É muita loucura, mano. Ainda bem que eu não conheço que tem ideia. Olha isso aqui, Léo. Viado. Olha aqui, rapaziada. Olha isso. Alguém, passa esse vídeo para me postar no meu feed? Passa, ó. Olha lá. Ele continuou levando. Ele continuou levando uma coisa lá. Mas o feio foi antes, ó. Ele bateu, ó. Mano, eu quase caí, mano. Eu juro. Eu não sei, mano. Renan, ele quase me suicidou. Mano, olha aqui meu carro, mano. Nossa, mano. E agora, o que eu faço para desentorizar aqui? Martelinho. Pega uma reta. Mano do céu, velho. Não, não vai andar mais. Mano. Hã? O reta de lixo. O Zé do piscina, ó. Ô, meu patrão. Vou te pagar uma coca. Vai pagar o caralho. Deixa eu te encontrar o coca aqui. A calota. Eu achei que ia sair capotando, Léo. Se capota uma vez, acho que não para. Não para, mano. Ele vai para lá no rio. É, mano. Rapaziada do céu. Que cagado. Que bagulho que nós fez aqui, mano. Manda no grupo. Manda no grupo. Manda no grupo. Rapaziada, mano. Ah, foi engraçado. Salvei seu vídeo, Léo. É, foi legal. Obrigado. Eu precisava de um acidente. Mas foi o jeito certo que você bateu. Se você tivesse batido de lado, não ia ser engraçado. Não, é. Eu tentei bater de lado, mas eu cheguei... Não, eu cheguei a encostar. Se liga, ó. Corta o pneu, mas, mano, nem vem nada. Opa, a bagulho é duro, né, mano? É cupim? Uh, cupim? Mano, esse bagulho é... Eu juro, eu bati. Eu pensei que eu tinha atropelado uma pedra, mano. Bom, rapaziada, estamos aqui. Mano, foi muito engraçado, mano. De verdade, né? Eu vou mostrar para toda a rapaziada, mano. Na hora que você viu o vídeo, você quase capotou o capô triste, mano. Ficou? Coloca o replay do Renan triste na hora que bateu. Ele... Sim. Coloca aí o replay. Ah, 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 ah. Ele vai te chamar o negócio para destruir, ó. Não tem mais para show. Mano, você ficou muito triste, né, na hora que eu bati. Eu fiz em reação. Mano, na moral, eu vou mostrar esse vídeo para todo mundo da casa, mano. Mano, olha isso, mano. Eu pensei que ia morrer, velho. Mano. Nossa, o Guilherme ficou eufórico, viado. O Guilherme conseguiu parar. O Guilherme estava em choque, cara. Mano, eu estava em choque. Eu estava só querendo desligar o carro, mano. E o carro foi acelerado. Olha, eu apertei todos os botões do pedal. Mano, e eu não conseguia desligar o carro porque não tem chave. Mano do céu, rapaziada. A Guilherme conseguiu falar ainda. Caraca! É, mano. Mano, quando o Thiago chegar um pouquinho, chegar o Renato chegar, mano. Eu vou mostrar esse vídeo para eles, mano. Tá doendo a boca. Mano. Mano, meu Deus. Rapaziada, não tentem entropelar um cupim. Né, Renan? Obrigado pela sua dica. Eu fui carpinar lá fora e quase morri. Não, eu parei. Não, eu parei, não. Não, eu parei. Eu vou gravar um vídeo. Você vai pegar o troceiro para nós ver? Nossa, eu passo. Então bate nele, então. Vou bater, eu vou bater. Vai, vai, vai. Ai, vocês viram quem falou para fazer, né? Eu duvido, você atropelou o cupim. Ai, mano. Eu vou esperar os moleques chegarem. E, mano, a gente vai dar muita risada, de verdade. É porque não deu merda, né? Porque se não tivesse dado merda, né, ia chorar, ia morrer. Mano, já pensou no bagulho capota? Ô, Elton. Você viu o que nós fiz? Não. Não fala nada para você, você está ensagando o passe das minhas éguas. Elton, eu acabei de tirar um cupimzeiro para o seu. Você fez um favor para mim. Você viu? Desculpa. Não, tá vendo, Elton. Mano, já pensou capota o carro carro lá no rio? Não, e quebra a grade. Eu já quebrei a grade usando a bola. Soltou, soltou. Ai, estourou o portão, viado. Quebrou o portão. Não. Viado, quebrou o portão. Mano, já quebrei a grade, né? Já vai ter que arrumar. Você ia mergulhar, amarrar uma corda ou arrastar você que não tem problema. Mano, que loucura. Eu vou esperar os meninos chegarem, mano. Eu vou mostrar o vídeo que o Gui gravou no celular para eles para ter reação na hora. Mano, eu até agora estou em choque, de verdade. Rapaziada, estamos nos outros dias já que está todo mundo aqui em casa. Está uma galera. Gente, na moral, eu tenho uma coisa para falar para vocês que é segredo. Mano, aconteceu comigo ontem, aqui no terreno de casa, que é isso aqui, mano. Mano, vem. Vamos lá, tio. Vem cá, mano. Ó, vocês acreditam? Ô, Bruno, eu contei para você? Não. Mano, eu quase capotei o chevette. Deixa eu ver. Ontem, na grama de casa ali, atropelando um cumpinzeiro. Cumpinzeiro. Tinha que ser o cumpinzeiro. É mesmo, mano. Você está trocando o Renato? Mano, se liga nisso aqui, gente. Mano, na hora que vocês verem, vocês não vão acreditar, mano. Juro. Tá bom, coloca. Então eu vou. Deixa eu ver. É mesmo. Vai bater de frente. Ó, véi. Tá fazendo a roçadeira aqui, ó, a guleta dos mar. Não estou entendendo. Vai, Leonardo. Aí, bateu. Nossa! Nossa! Porra! Tua virou, viado. Tua virou, mano. Tua virou, mano. Tua virou, mano. Tua virou, mano. Tua virou, quebrou o cupim inteiro. Quebrou, mano. Ela capotou, viado. Mano, olha isso aqui, viado. Olha isso aqui, mano. Rapaziada. Mano, é muito duas rodas, viado. Aquela roda se não volta, aí ela tinha capotado. Não tinha. E se você joga assim, você rodava com ela igual caramba. Tá louco, viado. Eu tava lá dentro falando... Mano, olha isso aqui, velho. Mano, tá muito... Pô, chegou a relar a porta no chão, viado. Olha isso aqui, rapaziada. Você é louco, hein? É, cê viu? Mano, na moral, foi muito, muito na cagada. Sabe o que aconteceu, o Renan? O Renan tava comigo. O Renan foi o que mais riu. O Renan tava assim. Coloca o replay aí de novo, prestou? Renan, ontem, mano... Você tá chorando. Mano, olha os dedos que você tava, Renan. Ah, fiquei feliz, porque você não capotou. Mano, essa é a ideia... É alguém que se viesse capotar. Essa é a ideia, sabe de quem? Foi? Do Renan. Ele falou assim, vem em alta velocidade, puxa o freio de mão, bate a bundinha no cupinzeiro e vai cair. Aí eu, tá bom, tentei e não deu, tentei e não deu, tentei e não deu. Aí eu falei, ah, vou passar por cima. Mano, na hora que eu passei por cima, velho, o cocapotou? Juro. É, agora é duro. É uma pedra, velho. Parece que eu bati uma pedra, mano. Ô, carro capota muito fácil. Eu pensei que não capotava tão fácil assim, não. Você capotou seu carro? Pai que eu morri. Ué, Gui, você tava ontem. Ei, não acordou agora. Não, eu desci. Não, não. Era que eu tava brincando com o Muchacho, que eu tomei na cabeça. Muchacho? Eu tomei na cabeça que me ensinem. Muchacho? A rica de rosa e o Gabi de branco. Não, pelo menos eu tomei na cabeça. 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 Vai, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Agora que eu quis finalizar só hoje pra mostrar pra rapaziada tudo. Pegar a reação deles. Mano, então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau, tchau.